E aí, feras! Tô toda pronta por aqui, porque a gente tá indo fazer a compra, né, que vocês viram aí no título. E antes de eu sair, eu queria mostrar pra vocês como tá a minha dispensa, geladeira, como estão vazias. Então, antes de sair, eu quero mostrar como tá tudo que vocês pediram no último vídeo. Ó, aqui no armário, gente, é o que tem. Tem um pouquinho de trigo lá, um pacote de bolacha vazio. Ali tem uns... Ai, tem alguns... Dois óleos, um café, dois milhos, três extratos de tomate e a gelatina, aquele resto ali. E um papel toalha, é só o que eu tenho de comida. Agora, a geladeira. Vamos ver o que tem na geladeira. Ó, a cozinha tá assim, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o que tem na geladeira. A geladeira tá assim, vazia. Coitada. Essas duas panelas, gente, eu vou achar um tapoerzinho com tampo, que eu não achei ali pra me engordar. Uma tem arroz e a outra tá lotada de feijão. Então, eu vou ter que dividir. E acho que vou ter que até dar um pouco pra minha mãe, senão vai azedar. Pera, tem margarina ali, maionese, só o que é mais remédio, soro. Não tem muita coisa, não. Lá só tem batata, gente, de verdura. Nadinha dentro dessa geladeira. Aqui nesse armário, galera, ficou meus potes. Então, tem um pouco de arroz, tem um pouco de açúcar. Aqui tem um pouquinho de café, mas café eu não vou precisar comprar. Sal, eu vou precisar de comprar de açúcar, sal, óleo também. Enfim, vou ter que comprar algumas coisas hoje. Bastante coisa. Chegamos no mercado! A gente vai fazer compra com o Rodrigo e Canaiari. Fazer compra com você. Ah, tá. Ela vai pagar a nossa compra. Boa nada. Amor, vamos pegar o açúcar? O açúcar? É, o nosso você tem lá, mas... Ó, pegamos o açúcar, o trigo e o sal já, galera. Agora a gente vai pegar o arroz e a farinha de cuscuz. Quero ver onde, ó. Fubá. Essa? Mas aí, só tem essa marca? É essa, é essa. É um cão de milho, esse aqui mesmo. Nossa, tem essa marca? Ó, peraí. Vou, vou levar um. Ó, a gente trocou o açúcar grande pelo açúcar pequeno, porque tava muito grande. E nós usamos muito pouco açúcar que estamos usando. É, estamos usando pouco açúcar. Será que o que cabe bastante o alho da mãe? Porque olha que bonitinho os furinhos. Você viu que ela fez lá um puro no mapa dela? Fez. Você tem maior? Então, eu queria o alho da mãe, mas não sei. Tem vermelhinho. Olha, tem vermelhinho mesmo, hein? Tem o verdinho, o vermelhinho, acho que o vermelhinho é mais bonitinho mesmo. E o roxo. Nossa, ó. As minhas. Cento e pouco. Cento e pouco. É, cento e pouco, é cento e pouco. Bem, será que aqui tem mexaleirona? Que é igual a da Vanessa que comprou pra mãe? Eu vou unir pouco pra me atrapalhar, não, não. Aí, não tá feio. Quer ver? Mais dois olhos, bem. Dois olhos. Aqui, ó. Né? Ah, isso. Fala, B. Oi, meu amor. O que você tá pegando aí? Uma bucha. Tem mais? Será que você não tá perguntando? Uma bucha. Deixa que eu anoto. Mas esse aqui tem uma copa que eu vi. É um manso? Quer copinho descartável? Ouça, bucha. Um, três, dois, três quarts. Vem. Copinho descartável, preciso. Você quer pegar um pra calentar? Tô, celular. Tá aqui que eu pego. Ó, mais copinho. Três quarts. Mais. Copinho. Você quer esse aqui? Pega dois. Olha na câmera que pega para o nome aqui. Três. Oito. Doze. Aham. Não, seis. Galera, estamos aqui. Olha o Dumbinho. Não, eu tô representando aos meus amigos Júlio e Léo. Júlio e Léo. Júlio e Léo. Júlio Calef, Léozinho Soares e Léo Loirinho. Olha aí, ó. Depois você põe. Acho que eu vou pegar todos. Ô, Bê, dá para pôr para o de limpeza, mas para frente. Aqui, ó. Para não misturar com a comida. É isso. Apesar, ele não precisa ter dois quilos. Um quilo e meio, só. Não, mas esse limite está pegando ele. Não tem muito nada. Olha aí, deixa aí na frente. Ô, Linda. Oi. Quantos pudeu, Bê? Cem quilos, você pôr. Põe mais na frente. Mais. Olha aí. Doni, Doni, Doni. Eu queria um álcool pequenininho. Onde tem um álcool pequenininho? Está vendo? Não, só grande. Tem álcool. Olha aqui, olha aqui. Tem um álcool. A Mica é um álcool. A Mica é um álcool. Lá está o Rodrigo. Ó. Olha a bota. Olha o estilo. Ô, amor, deixa eu filmar teu look. Meu look, ó. Olha só. Olha só. Meu Deus do céu. Muito gato. Próximo, Bê, qual carne? Posta vermelha. Então, eu vou lá, então. É... Um quilo de pasta... Ou dois quilos de pasta vermelha? Hã? Dois quilos de pasta vermelha? Ai, tem que pegar... Ai, tem batata a mais. Eu vou pegar a batata. Da última vez não tinha. Eu não peguei esse mês. São bolo de comida. Eu vou pegar desse mês. O que que é isso? Esse aqui é rápido. Aham. Aí, acabou. Pega o orgutinho pro nosso neguinho. Esse aqui? Não, esse aqui, ó. Primeza. Tá, deixa eu fazer as contas agora. Tá. Chegamos aqui na meia. Pegar uma pra mim. Na meia, isso. Três pretas. Lá no Cic tem que ser meia preta. Tem que ser meia preta. Olha o tanto de fruto, coitorzinho, que ele gosta muito. Maçã. Morango. Dois. Daquele ali, ó. De nove, noventa e oito. Ó, gente. Estamos aqui no estacionamento já, né? Eu tava tentando ir mais rápido pra gente não demorar muito, que daqui a pouco fecha o mercado. A gente veio tarde. E tá chovendo bastante, gente. O tempo tá muito fechado. E pra o mercado não fechar, gente, a gente teve que fazer a compra correndo. É por isso que eu não filmei muito lá dentro, tá? Mas, nossa, gente, a gente comprou muita coisa. Eu achei que ficou muito barato. Pera, chegamos em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês todas as compras. Eu já amei tudo em cima da mesa. Pra mostrar item por item. O Riquem vai gravar, né, B? E daí eu vou mostrando, tá bom? Gente, aqui tá o sabão em pó. Peguei três pacotes desse do surf. Comprei um pacote desse de copinho. Porque a gente sempre tá fazendo vaquinha ali na mãe. Então, sempre é bom a gente ter copinho. Comprei uma bucha vegetal. Eu compro, gente, porque a que tem aqui no sítio, ela é muito dura. Né, B? É com o couro. É muito dura. Aí, por isso que eu gosto. É opção minha. Podia muito ter ficado lá. Mas eu gosto desse daqui e é baratinho também. Comprei uma escolha de dente pro Riquem, porque o coitado perdeu a dele. Ele perdeu hoje a escolha dele. Ó. Sabonete. Quatro sabonete. Desse daqui. Cadê o outro dos dois? Então, esse. E mais esse. É, quatro sabonete, porque ele é muito cheiroso. Comprei essas três e meia pro Riquem, que tava R$9,90, né, B? Três e meia. Uh, caiu uma ali. Depois eu pego. É, comprei dois desodorantes desse daqui, ó. Ele é muito cheiroso, né? Ele falou pra mim pegar. Então, eu peguei o azulzinho pro Heitor, pro Riquem, e esse meio verdinho pra mim. É, o que mais? Comprei, ó, um litrão de que boa, desse grandão aqui, ó. Bem grandão, pra durar um montão. Eu gosto de lavar banheiro e usar, que boa. É, comprei esse Comfort e o álcool, porque eu quero fazer um cheirinho pra casa. Ó. Comprei os dois pra mim fazer um cheirinho pra casa. Isso aqui vai durar, tipo, meses. Meses, meses mesmo, porque eu não vou usar tudo isso de amaciante. Só esses dois pra fazer um cheirinho? E água. Sério? Uhum. E fica bom? O melhor cheiro da vida, B. Se você ver o jeito que é o cheiro da cortina da Nai. Aí, isso aqui vai durar mais de seis meses, porque é o tamanho do vidro. Vai vir pouquinho. Desse que eu fiz pra cheirinho mesmo, sabe, gente? Eu comprei. Aí, eu comprei quatro detergentes desse daqui. Eu não vou tirar tudo da casa, porque vai dar trabalho, ó. Quatro detergente do verde. Dois amaciantes desse daqui Comfort, é, branquinho pra lavar roupa. Aquela era pra fazer o cheirinho. E comprei também esse daqui, ó. Pra pôr no carro, né, B. Uhum. Cheirinho de carro. Lavar o carro e pôr aí, sim. Ah, o Rick comprou essa bucha pra lavar o carro dele. É, um lenço indeciso, coitor de 100 unidades. E quase não. Cinco pacotes de fralda da Mili. XG. XG, coitor. Bom, esses foram os produtos de limpeza, né, B. Uhum. Dá isso pra mim. Esses daqui foram os produtos de limpeza. Agora, a gente vai começar pelos alimentos, ok? É, eu vou ter que tirar, virar aqui. Comprei. Eu não tinha outra marca, né, B. Só tinha esse daqui pra fazer cuscuz. Uhum. Eu não sei se é boa. Parece uma farinha de milho. Mas é esse mesmo, o flocão de milho. Ah, é? É. Pra fazer cuscuz. Será que vai dar certo? Dá, mas faz. Tomara que dê certo. Vou mostrar pra galera que nós fazemos cuscuz. Ah, cuscuz de carne seca. A receita aqui, ó. Uhum. Pra fazer. Então, eu comprei pra fazer cuscuz, que vocês sabem que eu ganhei a cuscuz e era de uma seguidora, né. Então, eu comprei aqui pra fazer, que eu amei cuscuz. Primeira vez que eu comi. Nossa, fiquei apaixonada. É, um pacotinho de açúcar pequenininho, porque a gente não tá comendo muito açúcar, né, B. Uhum. É, desse aqui eu vou pôr aqui, ó. Comprei dez cremes de leite, que a gente usa muito creme de leite. Muito, pra tudo. Ó, sal, um pacotinho de trigo pequenininho, porque nós não estamos usando muito trigo. É, polenta pra fazer polentina, que é o mesmo gosto do cuscuz, eu achei o mesmo gosto. Quatro pacotes desse aqui de pão de fatia, que o Rick ama esse pão, né, B. Tô me enjoado de pão caseiro. Eu sempre fazia pão caseiro, vocês estavam vendo ali no canal, eu sempre fazia, mas agora a gente tá pegando um pão de fatia, ó. Batata palha. Dois pacotão, ó, outro aqui. Quatro, seis desses aqui que eu amo, gente. Eu amo muito, sério. Uma margarina, é, quinhentos gramas, B.C. Quinhentos gramas. Quatrocentos gramas de mussarela. Nescau pra bolo. Nescau, é, chocolate em pó pra bolo. É, é, leite em pó. Nescau, dois Nescau. Aqui tem quatro pacotes de pão de hambúrguer pra gente fazer lanche. Aqui tem oito miojo. Dois pacotes de macarrão, ó, esse compridinho, aquele parafuso. Aqui tem essas balinhas que é o confeitor. Esse daqui eu comprei dois, se não, onde tá o outro, será? Tá perdido por algum lugar. Mas eu comprei dois desse aqui, é, bolacha encheada. Dois bolacha encheada. Cadê o resto desse aqui? Eu acho que tá lá no carro do Rodrigo. Tem mais Mirabel, tá faltando Mirabel. Seis Mirabel. E um nesse aqui. Aham, ficou pra lá. Tá lá na casa do Rodrigo, foi junto com ele. Aí, ó, beijo de baiano também tá faltando um. Ficou tudo numa sacola lá, então. Ah, eu comprei dois peixes baiano, a gente comprou quantos Mirabel, você comprou? Seis. Seis Mirabel, só tem um aqui que tá na sacola do Rodrigo, que a gente veio no mesmo carro, então eu confundi. A gente compra junto. Então tá faltando mais um desse e mais um desse. Então eu comprei dois de cada um. É, bolacha dessas daqui. Óleo, dois óleos. Três. É, três bis, ó, três bis. Uma barra de chocolate pra ele fazer fundir com morango. Fundir o nome? É fundir com? Não sei. É, uma caixa de bombom. Eu peguei três milho, ó. Três milho verde, esse e esses dois aqui. É, duas caixas de... Iogurte. De iogurte e um de danone. Três de queijão. Um caldo quinoa, ó, uma caixinha de caldo quinoa. Três sojicinhos de patê, que eu amo patê. Aqui tem quinze hambúrguer? Dezesseis. Dezesseis hambúrguer. Uma massa de pastel, maionese, ketchup, leite fermentado, azeitona, esse chocomilk aqui, duas coca. Ah, eu tenho mais dois milhojos perdidos aqui, mas ó, é oito milhojos que eu comprei, tá? Vamos virar aqui pra a iluminação ficar boa. Virou. Aí. Ficou melhor, né? Ah, vou de dentro aqui, ó. Aí vai. Isso. Ó, eu comprei dois pacotes de banana. Por que que eu comprei banana se você mora no sítio? Ah, esqueci um do ovo. O ovo. Caraca. Aqui as bananas tá em falta. Gente, não tá tendo banana no sítio. O meu tio prontou oitenta pés de banana, só que ele prontou agora. Então tá sem banana nenhuma. E eu amo banana, gente. O Heitor ama banana. Com comida tudo. O Heitor voltou a gostar de banana. Ele não gostava, voltou a gostar de banana. Banana, maçã e morango, o Heitor apaixonado. Mas antes ele não comia banana, lembra? Ele jogava fora. Na verdade, ele não é muito fim de banana, mas ele ainda come, tá voltando a comer. Pepino pra mim, que eu amo. Batata. Maçã. Maçã. Cenoura. Alho. É, brócolis. É, brócolis. Brócolis. É, dois brócolis. Brócolis. Ó, o moranguinho pro Heitor, que ele ama demais. Isso aqui é vida pra ele. Moranguinho. Daí eu comprei uma caixinha pra ele fazer fundir. Aí eu comprei também, é, quantos quilos tem que ver? É, costela. Dois quilos de costela ripa. Dois quilos de costela ripa. É, um sacão desse de batata, ó. É, eu comprei três. Peito de frango. Quatro peito de frango. Tem um tão pequenininho que eu falei que era peito de passarinho. Quer ver? É esse aqui mesmo. Qual que é? Esse aqui. Olha esse aqui, não dá nem a minha mão. Três B. Quatro peito de frango. Quatro peito de frango. Quatro peito de frango. Aqui tem um quilo de posta vermelha. Dois quilos de posta vermelha. Dois quilos de posta vermelha. Um quilo é do Rô. Ah, tá, um quilo é do Rô. É um quilo é do Rô. Ah, tá. É, dois saquinhos de... Coxinha da asa. Coxinha da asa. Dois quilos de vina e calabresa. Cinco calabresa. Do três é do Rô. Então, beleza. A gente tem que buscar as coisas que faltou. Bom, gente, essa foi a compra do mês. Olha essa comprou, né? Olha. Tem algumas coisas que estão lá no Rô e tem algumas coisinhas aqui que a gente tem que dar pro Rô também. Deixa eu ver aqui de cima. Olha essa compra, gente. Graças a Deus. Mais uma compra abençoada. Mais uma coisa abençoada de Deus. É, Feras, vocês sempre me pedem o preço da compra do mês. Ai, quantos você gastou? E algumas pessoas falam, ai, por que falar preço? Desnecessário falar preço. Mas eu não falo preço pra me achar ou pra algo do tipo. É porque algumas pessoas me pedem o preço da compra pra eles terem ideia de quantos eu gastei, pra eles basearem na compra quando eles forem fazer. Não é pra... É pra vocês se inspirarem, ver as coisas que eu comprei, ver se no mercado de vocês tá valendo a pena, se tá barato, se aqui tá mais barato. Enfim, é pra isso. Não pra se achar ou se amostrar. Não é isso não, gente. Tá bom? Vocês querem ver. Fala aqui pela tua sogra. Na cidade dela tá muito cara e ela viu a nossa compra. Gente, a minha compra, eu acho ela muito barata. Por tanto, coisas que eu compro. Muito. Essa compra era pra ter ficado mil reais. Sem mentira nenhuma. Uma compra de mil reais. Olha quantos que ficou. Eu tô com a notinha aqui, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Cadê? Pega aqui pra mim embaixo. Ó, gente. Essa aqui é a notinha e olha aqui o valor que deu. Oitocentos e oitenta e três. Com fralda deitor, que é cinco pacotes, que dá cem reais só a fralda e o lenço do medicino foi dez, eu acho. Enfim, ó. Com a fralda deitor e com o lenço dele e tudo esses daqui, gente, tem coisa que tá faltando que tá lá na casa do Rô, deu oitocentos e oitenta e três. Eu achei muito barato. Sério, muito barato. Tanto coisa que eu comprei. Comprei mistura. Ai, não tá focando. Eu comprei muita mistura pro mês todo. Então, comprei muita coisa mesmo. A minha sogra, gente, tá saindo lá da cidade dela, que é cinquenta quilômetros longe da minha, pra vir fazer compra na minha cidade, porque aqui tá muito barato as coisas. A compra que ela fazia, gente, ela ficava em seiscentos reais. Dava muita dó. Não dava nem a metade aqui, ó, da mesa de coisa e sem mistura nenhuma, sem carne nenhuma. E dava seiscentos reais. Ela fez aqui, nossa, ela amou. Ela falou que eu vim todo mês pra cá. Ela tá falando que compensa por gasolina, que põe trinta onde o gasolina no carro dela, é bem econômico. E fica barato ainda, gente, ficou muito barato. Então, eu falo o preço pra vocês, não é porque eu quero me achar algo do tipo, é só pra vocês terem uma base, vale a pena, pra vocês comparar o tanto de coisa que eu compro. Por exemplo, ai, a Emilia usa quatro sabonete com ela e o Rick e o Heitor. Então, é mais ou menos isso que eu vou usar também. Ah, ela usa tanto sabão em pó. Eu uso tanto sabão em pó, gente, por causa do Heitor, que ele brinca muito aqui no sítio e usa muita roupa. Então, eu tenho que ter bastante sabão em pó. Mas tem muita coisa aqui que vocês podem, ai, Emilia usa tanto isso, ai, é mais ou menos no tanto que eu uso também. Pra vocês terem uma ideia, até mesmo quem casou novo, não tem ideia do que comprar. Não só dois com um filhinho pequeno. É, entendeu? Pra vocês terem uma ideia. Mas essa é uma base pra vocês, tá bom? Uma compra muito mensagem, gente, tô muito feliz. Ah, Feras, agora eu vou mostrar a compra pra vocês da Nai, que eu mandei ela filmar tudo. Falei, Nai, filma direitinho, porque vocês pediram bastante. Então, vamos lá ver a compra da Nai. Compra, a gente tirou aqui no chão só pra mostrar pra vocês. Mas, ó, eu comprei esse daqui. Falei, morango, creme de leite pra fazer meu creme de milho, porque eu amo meu milho, danoninho, jacuti, chocolatado, coca, batata, carne, tem aqui, arroz, sal, batatinha, é, doce de figo, gente, como eu amo esse doce, sério, mais que chocolate. É, Monster, aqui tem, o que que tem aqui? Tem papel, daí essa meia aqui, gente, eu comprei no 13. Ah, massa de tomate, é, copinho descartável, esse daqui, absorvente. Olha o que eu comprei no 13, gente. Comprei esse daqui no 13. Comprei esse daqui também no 13, o cheirinho, só pra pôr cheirinho. Esse daqui no 13, muito forte esse copo, gente. Ih, essas balinhas eu comprei também, já abri o pacote. Poderia que eu guarde metade da compra, gente, eu ia mostrar pra vocês. Mas, ó, comprei o salgadinho, pipoca, nescau, bolacha recheada, ó, o tanto de bolacha recheada que ele comprou. É, bolacha recheada de novo, papel toalha, leite condensado, pão que ele gosta, mais pão, é, salgadinho. Aqui, acho que só, ó, que ele guardou, gente. Mas tá tudo aqui, ó. Ó, tudo aqui. Ih, os produtos de limpeza estão aqui, gente, ó. Eu comprei esses 3 em 1 aqui, ó, que vem esses 3 em 1. Comprei sabão em pó, comprei sabão em pó. Deu chocatão desse, um daquele. Mais um desengordurante. Meu Deus, você quer esse pipo, a mãe que veio trazer pra mim, que ele queria. Você quer esse pipo. Calma, que a tia vai dar. Meus produtos de limpeza, ó. Eu comprei esse que eu falei pra vocês, né, que 3 em 1, ó, vem esses 3 aqui dentro. Daí tem mais... Que eu comprei mais? Ah, comprei esse 3 em 1 pra mim. E, não sei, eu acho que tá ali guardado já também. Foi o mostrado da compra da Nay. Ai, a Nay não é acostumada com isso, gente. Ela não trabalha com o YouTube, ela não sabe muito bem como funciona. Então, relevem ela, tá bom? Tratem ela com muito carinho. Que eu gosto de ver vocês elogiando ela aí nos... Na verdade é que o Rodrigo já tinha guardado toda a compra. Daí eu fiquei com dó de tirar toda a compra pra mostrar pra vocês, sabe? Eu falei, deixa a Nay, que da próxima a gente filma bem certinho. Enfim. É, o que eu queria lembrar pra falar pra vocês é que a compra da Nay ficou em 600 reais. E a minha ficou em 883, é isso, né? Era pra mim a compra ter ficado uns mil reais. Eu juro pra vocês. Eu fui colocando as coisas no carrinho e falei, cara, essa compra vai ficar uns mil reais. Nem certeza. Aí passou, fui passando, nossa. Deu 883, fiquei chocada. Enfim. Eu acho que o mercado é um desconto também. Mas eu jurei que ia ficar uns milão, sério. Mas tá bom, uma compra muito abençoada. Graças a Deus, abençoando bastante gente. Abençoando a Nay, com o Rodrigo também. Tô muito feliz por isso. E é isso, galera. Eu vou dormir agora, né? Porque tô morrendo de sono. Meu Deus do céu, tô morrendo de sono. E... É isso. Um beijo no coraçãozinho de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto